Fotossensores começam a funcionar para valer em Goiânia no final deste mês. A Secretaria Municipal de Trânsito vai fiscalizar através de fotossensores cerca de 643 faixas espalhadas em Goiânia. Será de maneira gradativa. Por enquanto, em alguns pontos, o monitoramento acontece em caráter educativo. Mas a partir do dia 31 de agosto, as multas vão passar a valer caso o motorista ou motociclista cometa alguma infração. Na Avenida 85, que vai contar com 22 torres eletrônicas, e na Marginal Botafogo, que terá quatro torres até o final de setembro, a fiscalização chegará também no corredor da T63, no corredor Universitário e na Avenida Santa Maria, no bairro Goiá. Até novembro, todas as 643 faixas espalhadas por diversas avenidas da capital serão monitoradas. Essa torre com diversos fotossensores será capaz, por exemplo, de fiscalizar da seguinte maneira aqui, o corredor da 85 com a T10, onde nós estamos no setor marista. O carro ultrapassou o sinal vermelho? Multa. Fez uma conversão proibida à esquerda? Também multa. Invadiu a faixa do ônibus preferencial? É multa para ele, assim também como alta velocidade. Essa torre terá uma conexão com uma central, que também terá conexão com a Secretaria de Segurança Pública, segundo a Secretaria Municipal de Trânsito. Quando um carro roubado, por exemplo, passar por aqui, e esse roubo já estiver sido registrado através de um boletim de ocorrência, a central vai passar a informação imediatamente para as autoridades de segurança. É uma boa, mas ao mesmo tempo controla demais. É complicado, porque eu acho que aqui não precisa, precisa em outros lugares. Não precisa, Fernando Santana, Secretário Municipal de Trânsito, estar aqui conosco. Boa tarde. Boa tarde, Luciana, Jodevar, boa tarde a todos. Não, a gente vê que Goiânia, até que enfim, vamos começar, né? Na verdade, a sociedade está ansiosa para isso. O prefeito tem cobrado muito isso da SMT, e o processo agora se instala efetivamente a partir do dia 31 de agosto. É um processo de fiscalização eletrônica, que já não é novidade para Goiânia. Os aparelhos, sim, são novos equipamentos, é uma tecnologia nova, que vai nos dar, inclusive, um maior número de informações que vão servir para o nosso departamento de engenharia poder, através de estudos, planejarmos melhor a nossa cidade, o fluxo dos veículos, as avenidas, as ruas. Superintendente, na Marginal Botafogo, velocidade de 80 km por hora, é isso? É, a Marginal Botafogo, ela tem dois espaços, né? Um a 80 e um a 60, né? E a 85? Aqui no início da Botafogo, ali da Jamel Sicílio até a 88 e 60. Depois 80. Depois 80. E a 85? 85 é 50. 50. É, e continua com 50, é uma velocidade que atende bem, né? 85 e vamos agora estar monitorando ali com maior eficácia, né? Através desses equipamentos eletrônicos que vão se instalar, que vão passar a operar a partir do dia 31 de agosto. Agora são avenidas importantes de um fluxo de veículos muito grande, mas essa mesma preocupação com a sinalização vai se estender também à periferia, porque a gente tem registrado com frequência aqui muitos e muitos acidentes, principalmente em vias que não têm sinalização. É, a gente pode observar que a prefeitura, o prefeito tem instalado os mutirões exatamente na periferia, está vindo da periferia para o centro. É a demonstração da preocupação que ele está tendo com socorrer isso aí. E nós temos hoje uma demanda muito grande, né? Houve aí um período de mais de seis anos que não se faz sinalização em Goiânia e a periferia, lógico, está mais ainda sofrida com isso. Então, nós estamos realmente vindo da periferia para o centro, mas o caso da fiscalização eletrônica, ela é o inverso. Ela vai do centro para a periferia, porque o maior número de veículos é no centro da cidade. Só reforçando, então, a partir do dia 31 deste mês, as multas começaram a ser aplicadas na Marginal Botafogo e também na Avenida 85. Obrigado, senhor. Eu me disponho sempre, eu agradeço o espaço aqui e contamos aí com a colaboração da sociedade. Nós não queremos, na verdade, aplicar multa. Nós queremos a segurança do trânsito, que é a segurança do cidadão nosso. E aí E aí E aí Obrigado.